Cumprimento o presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Sargento Rodrigues e os demais componentes da mesa, por esse importante debate que ele está trazendo para a sociedade mineira, para todo o povo de Minas Gerais. Porque nós estamos há sete anos sem recomposição das perdas infracionárias. Foram quatro anos do governo, do desenvolvimento de Medel e do PT, nós não tivemos um centavo de reposição para olhar as perdas infracionárias. Veio o governo Zema, nós tivemos uma negociação, nós ficamos um ano negociando montação de rua, fechamento da linha verde, fazendo enfrentamento, foi um ano de negociação. Sentamos todos os deputados das entidades de graça, nove deputados da Segurança Pública, como secretário da Fazenda, e o governador Zema assinou um documento público, uma ata pública, que gerou um encaminhamento para essa casa de 41%, 13% em 2020, que ele cumpriu essa parte. Mas nós temos duas notas promissórias ainda de 12%, 12% em 2021 e 12% em 70% em 2022. O governo vetou. Então nós estamos nessa casa aqui, o secretário de planejamento, para dar um recado para o governador Zema. Ele cumpre a parada dele, ele que abriu o projeto de lei, porque nós já estamos com mais, são uns sete anos, são 48% do PT, preço de consumo ao consumidor, de defasagem da reposição das perdas nacionais. Nós tivemos 13%, nós estamos com 35% de déficit. Ou seja, com 24% dos dois, nós já estamos com um déficit aí de mais de 10%. A inflação desempreada em que é o ponto que se encontra, como diz o companheiro aqui, preço da carne, preço do combustível, alimentação, saúde, só não sobe o salário do polícia. O polícia hoje está com a rata vazia, está sem indiquilidade. E sim, por um descompromisso, por irresponsabilidade do governo, que acordou e assinou, e tem que ser cumprido. Então, nós estamos mobilizados, a categoria está mobilizada. Muito obrigado, professor Rodrigues, pela oportunidade.